É inadmissível que o Ariel Olan, treinador dos Santos, seja cobrado por tão pouco tempo de trabalho, dois meses. Eu confesso que não estou entendendo a sua demissão. Se alega que soltaram rojões no prédio dele, ele foi muito pressionado na saída da Vila Belmiro após a derrota. É normal que um trabalho oscilhe no começo. Foi muito bom no início, conseguiu resultados expressivos, só que o que ele vai fazer? Ele não tem time, ele tem muitos garotos com potencial e tem que fazer alguma coisa. Some-se a tudo isso também o fato de perder o Soteudo agora e do Santos estar proibido pela FIFA de contratar jogadores. Bom, independente disso, quem vai ser o novo técnico do Santos? Será o Cuca que está com problema lá no Atlético? Que é o Renato Gaúcho que custa um milhão de reais? Fernando Diniz, que pode ser uma opção mais barata? Não sei. Mas eu acho que o Peixe vai até o final do Paulistão com o Marcelo Fernandes. Lembremos ainda, existe esse problema que no Brasileirão você tem recebição no número de treinadores. Aguardemos. E aí